Amor, estamos na Black Friday Já ouviu a música da Black Friday? Não Também não, nunca vi Nunca vi nem a Black Friday Eu nunca vi a Black Friday Na verdade eu vi a dos Estados Unidos, é bem funcional mesmo Mas a daqui o bagulho é mais embaixo A parada aqui não funciona Mas hoje é dia de Black Friday Aqui no Brasil E descobrimos algumas promoções De todos os fast foods desse lugar maravilhoso Se você gostar desse vídeo Deixe o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal, ativa o sininho Que é vídeo novo todo dia E hoje é o rolê aleatório Nosso primeiro rolê aleatório Estou dirigindo assim, pois estou em uma avenida tranquila Que é 15 por hora aqui, 10 por hora E está bem tranquilo Hoje temos McDonald's Que está com uma promoção de sei lá quantos sanduíches Por 10 reais Temos a promoção do BK Que é 16 sanduíches por 15 reais Temos a promoção do Habib's Que são 300 mil e fias Por 50 centavos Estou brincando Por 5 reais Cada esfirra sai 49 centavos Temos a promoção da Domino's Que é pizza em dobro Mas ela sempre tem isso Então achei meio Black Friday Vamos só ler novamente o que tem aqui na Domino's Ó O BK irá oferecer 3 sanduíches por 15 reais E se você usar no mercado pago 6 sanduíches por 15 reais A Black Friday do Eita preola Do Outback Vai te dar a Shop Brama A Black Friday da Pizza Hut Oferece 50% de desconto em todos os sabores A Black Friday do Habib's Habib's anunciou uma promoção exclusiva Para a Black Friday Na última sexta-feira de novembro Os consumidores podem comer Tá porra 8 esfirras por 1 real Temos a Black Friday do Hagatsu O Hagatsu está com a promoção das famosas coxinhas São 10 coxinhas por 7,90 Cada coxinha sai por 49 centavos A Black Friday do KFC Na compra de um mini balde com 8 tirinhas de frango Você leva mais um de graça Para você ficar obeso Vai ser muito bacana Tem a Black Friday da Domino's Na compra de uma pizza média ou grande A segunda sai de graça Com exceção a Pizza Pan E a nova finíssima Promoção vale para todas as lojas de redes E bababá Ou seja, é uma promoção que eles fazem de terça e quinta Não, e que vale para... Não vale para as principais massas Não vale para todas as pizzas E tem a do Bob's também Que é o Thrill Double Cheese Por R$13,50 E o Milkshake 300ml Por R$5,90 Como eu não sei os preços de verdade Esses bagulhos nem sei quanto que estão me economizando Porém, vamos comprar todos Aí, rapaziada Acabamos de chegar em Budas Arts Está cheio de polícia aqui Já deu uma volta na quadra Por quê? Estou chocado Moleque, olha essas filas Isso aqui é a fila de carro Espera aí, vamos deixar o ser humano passar aqui Porque aqui é Corinthians, caralho Rapaziada, está perdida Moleque, está perdida Não sabe nem onde é a Black Friday Olha isso aqui Isso aqui é o do Habibs Habibs está lotado Não precisa abaixar o vídeo não, mano Mas eu preciso mostrar a do BK, mano Que eu vim até aqui para mostrar para vocês a do BK Essa daqui é a do Mac Amor, a fila do Mac está... Olha essa daqui Essa daqui é a do BK, olha o tanto de carro, moleque Isso aqui é a fila do BK Você sai do Mac e aí você continua Carro, 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 carro Chegamos no BK, ó E a polícia fechou ali, ó Só abre quando é para fazer mais Quando puder entrar mais E olha o quanto de pessoas ali dentro, mano Tudo isso é a promoção de 6 lanches por 15 Olha aqui esse formigueiro Está dando para o pessoal ver? Acho que sim Olha, esse moleque estava com uma bike só, mano Agora o moleque está com duas, ó Eu juro por Deus Ele acabou de passar do meu lado Chamando no grau Agora ele levou uma bike, ó Estourou Eu espero que seja do amigo dele Vamos embora Vamos para outro lugar Que aqui o clima está tenso Moleque, formigueiro sinistro Vamos para outro pico Galerinha, chegamos no Habibs Momento frito Chega na catica Está ali, ó Manda Blacks Fridays Três novas bibis fia por 5 conto Manda Blacks 7,90 cada uma Você pega 7,90 Não, é 79 centavos Caras de fia de carne Vamos comprar todas as promoções Da Black Friday, amor Olá Você está anotando os pedidos? Desculpa, demora Que o sistema caiu Deixa eu só uma aqui Imagina, Paloma Está tranquila Ai, meu Deus do céu Pode falar É, eu queria Todas as promoções de vocês Qual todas? Não, todas as promoções da Black Friday Todas? Todas Ó, eu tenho a carne 79 centavos Pode pegar uma 5 dessa 5? Eu tenho também a 5,50 por 7,90 Também Qual sabor você deseja? Eu tenho italianinha Carne, frango, calabresa Italianinha, carne, frango Calabresa, picanha Escolha, mano Quero todos esses daí Pode ser o que? Uma de cada Uma de cada Uma de cada Mais alguma coisa? Tem mais alguma promoção? Tem aqueles Pastéis de Belém Tem o pastelzinho de Belém Tem o chocolate Lá também A espirra de chocolate Tem o espirra de chocolate Tenho também A Chooz em dobro Avelã Pode colocar todos Que você está falando Quantos chooz Você deseja? Um de cada, né? Eu não sei Quantos que pode ter Tá Então Um pra vinho Outro Isso Pronto É um de cada De doce de leite também Só que ele não é em dobro Não, não, não Só os que está em dobro É aquele pastel de Belém Tá 2,50 Pastel de Belém Isso Quantos? 2 2 Tem mais alguma? Provoção que eu não fiz Pizza Tenho pizza também Ela está 2 pizzas por 39 Pode ser Qual seria o sabor? Só não vou ter portuguesa Quais são os sabores que você tem? Eu tenho calabresa Moda Mozzarella Que é uma de cada Ou que é meia-meio 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 Acho que é duas por 40, não é? É, duas por 40 Então é isso aí Uma de cada Uma de cada Tem mais alguma coisa que eu não pedi? Alguma bebida ou algo? Tenho uma bebida também Que é Eu tenho um suco que você compra 500 por mais 2 reais Você leva um litro Pode ser Qual o sabor? Não sei Qual que você tem? Eu tenho morango, maracujá Morango, morango Deixa eu nem completar Tenho uma acerola com laranja O novo goiaba com limão também Que é muito bom Quer goiaba com limão ou morango? Morango Morango Tem mais alguma coisa que eu não pedi? Você não pediu Deixa eu ver que é tanta coisa Você pegou aquela esfirra de chocolate? Ah, faltou esfirra de chocolate Com a massa folhada, né? Com a massa folhada Ela é em dobro Não sei o que que ela é Não, ela não é em dobro Ela tá Se for só chocolate R$5,50 Se for tipo M&M, Hershey's, R$6,50 Vê uma de M&M e uma de Hershey's Uma M&M e uma Hershey's Mais alguma coisa? Tem que ter mais Tem mais? Tenho também aquela promoção como gênio Compras 15 esfirras Aí é qualquer esfirra dos prêmios Tipo espinafre, 4 queijos Ah não, mas é muito esfirra Menos essa Menos essa? Ó, então ficou os dois De M&M e uma M&M e uma Hershey's Isso Você mata meio lento hoje Imagina, tá tranquilo Ficou faltando alguma coisa? Deixa eu só completar a pizza aqui, tá? Tá ótimo Fechar o pongo da pizza Tá, então vai ser uma meia Vai ser duas pizzas, né? Duas pizzas Tá Aí você quer meia-meio? Não sei Ou você quer uma moda Ou uma calabresa Ou uma moda O que que é moda? Ela é toda de queijo Com umas ovelas de calabresa em cima Pô, vê uma moda Uma moda E a outra Quais são as opções? Eu tenho calabresa E mussarela Que a portuguesa tá em falta Acabou Não pode ser mussarela Não pode ser mussarela Algo mais? Só isso Tá Então confirmando Vai ser cinco carne Aquela combo de cinco e cinza por sete Que você pegou variadas Churros em dobro de avelã Você compra um, leva outro Dois pastéis de Belém O suco de morango de um litro Um e cinza de M&M Uma folhada Hershey's E a pizza casadinha Isso Tá? Deu R$94,63, tá? Muito obrigado Muito obrigado Paga aqui ou paga ali? Só guardando pra cima Obrigado, viu? Bom trabalho pra ti Aí, na moral Eu não sei o que eles colocam Nesse suco, amor Estamos na segunda franquia Não, porque ele não tem o nome, né? Esse suco deles é muito bom Estamos no Hagatsu agora Vamos pegar as maravilhosas Coxinhas daqui Enquanto não comemos a coxinha Vamos comer a esfirra Momento comer esfirrapacas, amor Tamo nós aqui, cara Vamos lá Vamos ver Review de... Nossa, mano Olha isso aqui, rapaziada Isso aqui era pra vir com o M&M Não veio Da hora É aí os momentos que tu vê as falhas das paradas Mas isso aqui veio o Hershey's, ó Veio o Hershey's Esse era pra vir com o M&M e não veio É Que eu gosto de M&M's Momento... Nossa, pastel de Belém pacas A gente pediu seis pastéis de Belém O que que é esse aqui? O churrinho Caraca, pedi um pastel de Belém pra caralho aqui, amor A gente não pediu seis Ah, era três, então a gente pediu dois A promoção era três por... Eu pedi dois, eu acho, pastel de Belém É, eu acho que você pediu dois Esse bagulho veio tudo errado, rapaziada Pera aí, rapaziada Mano, não veio o nosso pedido, velho Vamos ver o que que é esse aqui É, porque... Não, mas veio Não, porque a gente pediu picanha, os bagulho tudo, mano Picanha? A gente pediu a esfirra de picanha Tem embaixo, tem embaixo Ah, não, aqui são as pizzas É Aí a pizza, não sei o que E não sei o que lá Eu pedi uma esfirra de picanha Não sei o que isso daqui seja picanha Mas isso aqui não é picanha Picanha de caralho vida? Não, não é possível Não tem mais nada Aqui ficou pra trás Não é nada Aqui, você já tirou tudo isso aqui? Isso aqui é o que? Isso aqui não vai ser a esfirra de picanha Pastão de Belém, não Não, você não vai ser a esfirra de picanha, não Rapaziada, pedi uma esfirra de picanha, não veio Não só de picanha, como todas as outras sabores Será que é a esfirra de picanha? Zoeira Mas tô fingindo Que eu já paguei como picanha Será que eles trollaram nós? Acho que chega num ponto, mano Que ele chega e fala assim Foda-se, vou mandar tudo assim Nem lembra mais o que pediu, mano 100 reais de pedida Mas o negócio vai te garantir Esse esfirra do Habibs é boa, mano 79 centavos A gente vai comendo aqui Na filha de outro do Arbitro Aí, rapaziada Retira o que eu disse Achei a pizza de picanha Ela vem com pimenta biquinho, né, amor? Eu tô passando mal Ela é realmente uma carne moída de picanha Sensacional Mas é boa, hein? Bem saborada É boa? Ela também é 10 reais mais cara Que a outra? Não é 79 centavos? 79 centavos Essa aqui que eu tô comendo Que é carne normal Aí, na moral Momento mais mágico da vida Essa daqui Por mais que não tenha vindo a M&M É a melhor esfirra do mundo É muito crocante Olha isso aqui, amor Chocolate debulhando, caindo Olá Tudo bem? Boa noite Qual que são as promoções da Black Friday? Então, eu tenho a promoção hoje De 10 coxinhas por 7,90 E 20 por 15,80 Umas 10 coxinhas por 7,90 É só essa? Isso Na promoção hoje Qualquer uma? Não Era calabresa ou frango Só que calabresa acabou na loja E só frango com creme link Tá bom Pode ser Vai ser de 10 ou de 20? Pode 10 Só tem frango, né? Isso Obrigado, viu? Bom dia Obrigado, obrigada por você Gostou do bom dia Minha noite de 15 Pegamos mais uma Vamos direto para o MEC Agora, partiu MEC Boa noite Tudo bem? Qual que é a promoção que vocês têm hoje? Hoje do dia É o duplo barbecue Aí também tem a promoção de dois lanches por 14,90 Vê dois lanches por 14,90 Qual que seriam os lanches? Pode ser qualquer lanche da semana Qualquer lanche? Tipo cheddar, tudo? É, qualquer lanche da semana Às vezes fica me dando colorido lá em cima Ah, os da semana lá em cima Qual que você quer, amor? É... Big Mac tem? Não Não Quarteirão... Tem o Big Mac Tem o Big Mac Eu quero um Big Mac Então vem um cheddar e um Big Mac Tem mais alguma promoção do dia? Não, promoção é essa de 14,00 Não, promoção do dia Que é 7,90 Que é o duplo barbecue Então tá ótimo Só isso mesmo Chegamos no último lugar Acho que ele ia ter mais promoção da Black Friday Aqui, ó Uma da manhã Caralho, maluco da família Eu tava feliz, ó Aumentou Quase meteu o copyright aqui O maluco tá felizão Da hora Sabe o que é isso, né? Vai comer A gente tá uma hora nessa fila Tudo pela comida Na verdade, tudo pelo vídeo, né, cara? Porque eu já tô cheiaço A gente já comeu demais Já comemos pra caraca, cara Nessas filas da vida O maluco tava feliz, ó Eu gosto de pessoa feliz quando vai comer Abaixou, ó Pra falar no carro Finalmente em casa Olha quem tá louco pra comer uma Black Friday Que que é? Nossa cachorra É a mais linda do mundo Fala, cara Fala, cara Tu quer pizza? Ou tu que é Big Mac? Quero Big Mac Beleza A promoção do McDonald's Que fraude sensacional, hein? Nossa, tô com vergonha, hein? 15 centavos 50 centavos de promoção Caraca, sensacional Duas horas pra esperar os 50 centavos Duas horas foi sensacional esse momento aqui Enquanto aqui A pizza do Habib's O pastel de Belém Outra pizza maravilhosa E sabe o que tem aqui ainda, rapaziada? Coxinhas pra caraca, mano Agora é o momento onde a gente come pacas Alpacas Olha, amor Quero ver a primeira bordeira do Big Mac Ver se tá boa Tá meio desbezada Claro que tá boa Big Mac é muito bom Gostei Independente do que ela comer Ela vai gostar Olha A coxinha ainda tá quente E é grande Viu? Ela não sabia que a coxinha do Hagatsu era grande O Hagatsu é uma franquia do Habib's também Onde eles são focados em ganhar na quantidade E não só em um produto Cobrar um preço absurdo de caro O conceito deles é muito interessante Inclusive eles tem uma churrascaria lá no centro de São Paulo Que eu quero estudar Tá quente ainda A gente tá uma hora e meia no trânsito, tá quente Could you Esse rolê pela Black Friday? Sim Compensa ser da pizza? Mas não compensa Eu gostei muito quando a mulher falou A gente tem a moda Que é a calabresa com queijo E a gente tem a queijo E a gente tem a calabresa E a gente tem a calabresa Essas são as três opções de pizza Eu achei sensacional Será que é a calabresa vinha sem queijo? Uhum Vem sem queijo? Uhum Agora é o momento que a gente vai se deliciar A gente mostrar pra vocês a promoção desse fim de semana Se você comer em algum desses lugares Marca nós, mano Pra avisar que você comeu por nós Tô brincando Tamo junto, mano Só come lá E lembra de mim Fala, pô, eu lembro dessa promoção do Gabba Dominos tudo Até então Eu fui pedir na Dominos Eles rejeitaram pedindo no iFood Porque já tava esgotado Provavelmente passamos lá Tava fechado Depois Mas tentamos Tem várias outras promoções da Blackfire E você que acompanhou no começo do vídeo Você pode ir lá Aproveita, mano O fim de semana todo Gabba Gabba Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo Do Gabba